Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para matarmos um pouquinho a saudade, né? Apesar de não podermos estar perto, mas que a saudade seja amenizada um pouquinho com esses encontros semanais, as nossas palestras da UZE todos os domingos. Antes de nós chamarmos o palestrante, antes de nós iniciarmos a palestra, vamos fazer a nossa oração. Agradecendo a Deus a oportunidade que nos dá mais uma vez de juntos aqui estarmos para aprendizado, para minimizarmos a distância, e minimizarmos a saudade. Agradecer a ele pelo nosso palestrante ter aceito e pedir que envolva o nosso amigo, para que as suas palavras possam tocar o nosso coração, possam chegar a cada um de nós e que de posse dos ensinamentos nos tornemos cada vez mais práticos da doutrina espírita. Que sejamos, que a doutrina espírita esteja em nossa prática diária, em nossos costumes, em todas as nossas atitudes. Que assim seja. E o nosso palestrante de hoje é alguém muito querido, muito amigo, alguém que está conosco há tantos anos, que já faz parte da família espírita de Barretos, apesar de estar em Matão, mas você já é meio barretense. Orson, bem-vindo. Boa noite, Sandra. Boa noite, amigos de Barretos. Eu anualmente vou a Barretos há muitos anos, há mais de dez anos, eu vou a Barretos todo ano. Para mim é uma satisfação muito grande, viu, Sandra, estar aqui e saudá-los com o meu abraço, ainda que virtual, né, porque estamos impedidos fisicamente, mas não impedidos desse intercâmbio tão saudável, desse encontro virtual, dessa tecnologia que nos permite este encontro através das ondas virtuais. Muito obrigado pelo convite, Sandra, e o meu abraço a todas as pessoas aqui conectadas, esperando que a nossa noite seja bastante confortadora, daí o tema que oferecemos, e também é muito boa para todos nós. Será, e mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. A noite é toda sua, a sala é toda sua, a UZ é toda sua, fique à vontade. Muito obrigado, Sandra. E nós queremos, pois, com a nossa saudação, de alegria e de gratidão a todos vocês que estão conectados, agradecendo o convite carinhoso e sempre honrando com essa determinação de trabalho que vocês levam adiante, sempre com perseverança, o que denota, sem dúvida, o ideal espírita assimilado, o ideal espírita que inspira essas ações continuadas. Isso é de máxima importância, porque a continuidade, através da perseverança, através dos esforços que empreendemos para qualquer evento. Às vezes é uma palestra simples, que vai durar os seus 40, 45, 50 minutos, uma hora. Às vezes para um evento simples, de uma simples palestra. Às vezes para promoções mais abrangentes, não é mesmo? Um evento maior, de maior duração, com maior carga horária. Ou às providências todas, para que o movimento numa cidade, através da UZI, ou o movimento numa casa, aconteça. E alcance, sem dúvida, os objetivos traçados. De forma que toda iniciativa, toda providência, toda ação, para pensarmos com a grandeza da doutrina espírita, é para todos nós, sem dúvida, uma oportunidade valiosíssima, que nos envolve o coração com imensa gratidão. Porque o trabalho não é nosso, não é um trabalho individual, não é um trabalho de uma determinada pessoa ou de outra pessoa. É um trabalho coletivo. É um trabalho de muitas mãos, de muitas mentes, de muitos envolvimentos, não é mesmo? Que faz com que esses acontecimentos alcancem essa visibilidade que hoje tem no país e no exterior, considerando o ideal que nos move. E é interessante porque, com o conhecimento que já temos todos nós, não é um trabalho apenas dos encarnados. Apesar da movimentação toda que as pessoas encarnadas fazem, nos telefonemas, na troca de e-mails, nos WhatsApp, nos áudios, em todas essas providências, nos cartazes, nas artes, nos contatos feitos pelos encarnados, há também um planejamento espiritual. E eu, desde que estou na ativa do movimento espírita, trabalhando, seja como articulador de eventos, organizador ou simples participante, e mesmo como palestrante, nos contatos, nas viagens antes da pandemia, e mesmo agora, virtualmente, eu sempre fico encantado de pensar nos contatos feitos pelos espíritos, não é mesmo? Porque da mesma forma que duas pessoas distantes, fisicamente, por quilômetros, ou mesmo distantes de maneira inter-estadual, ou mesmo entre países, muitas vezes, nós ficamos a pensar que há uma série de contatos prévios para que determinado acontecimento ocorra com satisfação. Eu fico sempre a pensar que esse contato também ocorre no mundo dos espíritos, não é mesmo? Porque quando duas pessoas, ou um grupo, faz contatos para estabelecer uma programação, esta programação é inspirada pelos benfeitores, pelos espíritos amigos, espíritos amigos dos dois lados, ou de vários lados, de várias cidades, várias instituições, porque há um trabalho muito grande, há um trabalho permanente, conspirando para que despertemos todos nós para a necessidade de melhorarmos a nós mesmos. Como encarnados, nós estamos com a visão bastante limitada. Nós não temos uma abrangência geral das providências em andamento, dos planejamentos espirituais para despertar a sensibilidade, motivar a bondade. Nós não temos ideia de como são essas providências. A gente vê as coisas materializadas. Nós temos as obras que foram organizadas, psicografadas, montadas, elaboradas por mentes encarnadas no conjunto trabalho com desencarnados. Então nós vemos lá o livro dos espíritos, toda a obra de Kardec, o trabalho magistral de Chico Xavier materializado em papel para que possamos estudar fomentando esta movimentação doutrinária do espiritismo, não é mesmo? Grandes pesquisadores, estudiosos, palestrantes, expositores, coordenadores de grupos movimentando-se. Mas isso sofre uma ação direta do mundo espiritual, que igualmente traz uma parcela de motivação muito expressiva. Porque os espíritos também labutam, também se interessam pelo progresso da humanidade. Então eles vão incentivar toda a iniciativa, eles vão incentivar toda a ação que vise fazer com que o ser humano progrida, não necessariamente através só e exclusivamente da religião, mas também através das artes, por exemplo, motivando, inspirando letras, melodias, musicais, inspirando peças teatrais que são extraídas das obras, normalmente as romanciadas, não é mesmo? ou motivando ações diversas que despertem a sensibilidade para que o ser humano se sinta acolhido, se sinta bem, se sinta confortável. Nós demos um nome para a nossa abordagem de hoje conforto da doutrina espírita. A palavra conforto é uma palavra de fácil assimilação para todos nós. A palavra conforto significa, em outras palavras, um bem-estar. Sentimos-nos acolhidos, sentimos-nos bem conosco mesmo, sentimos-nos amparados, amados, compartilhando experiências. Por exemplo, neste momento, eu me sinto muito confortável aqui com vocês fazendo uma palestra virtual. Estou em minha casa, na frente do laptop, raciocinando em torno do tema e explanando isso. mas conforme vou falando, vou vendo as pessoas aqui. Algumas pessoas, me perdoem, às vezes a gente não se lembra, mas existem aquelas que eu tenho contato mais direto, como a nossa Cássia, que se manifestou no começo, dando as boas-vindas. Obrigado, Cássia, o meu abraço. O Maradei, lá de Itapequininga, o grande amigo que está sempre em contato conosco, manifestou aí a sua saudação. Quer dizer, isto significa para nós um conforto, um acolhimento, um apoio. Isso é muito bonito, isso nos fortalece. E esse fortalecimento, este conforto da convivência familiar, por exemplo, onde nos apoiamos na intimidade do nosso lar ou na convivência com os amigos, as pessoas com quem mantemos intenso contato, inclusive, é claro, do ideal espírita. eu estou sempre em contato com inúmeras casas espíritas do país e do exterior, estou sempre mantendo contato com pessoas amigas que conquistamos ou que foram conquistadas, que nos conquistaram, não é mesmo? Então, este intercâmbio significa um conforto moral ao nosso coração, de incentivo. E sentimos também o conforto material próprio do nosso tempo, todos nós estamos hoje confortavelmente estabelecidos em nossas casas, com a tecnologia à nossa disposição, com o conforto familiar, mas também sentimos o conforto dos benfeitores espirituais, além do conforto dos amigos encarnados, dos amigos desencarnados, que nos fortalecem nas lutas, que nos ajudam no entendimento dos grandes desafios e que nos ajudam a entender o próprio processo tão dinâmico que é a vida humana. Então, isso é muito bonito, é gostoso. Agora há pouco, participamos de uma live de quatro cantores espíritas. Eles normalmente se apresentam em atividades espíritas, normalmente em congressos, em eventos de grande porte, mas também apresentam-se em centros espíritas, em reuniões públicas. Olha aí, estamos vendo a Mônica Vieira, lá de São Paulo, participando aqui conosco, nos dando também o seu conforto. Então, participávamos há pouco de uma live com o conhecido Alan Wilches, o nosso querido tenor, com a querida Paula Zamp e mais a dupla de irmãos, o Ricardo e o outro companheiro, que eu me esqueço o nome deles, são dois irmãos, né? E eles estavam fazendo uma live, porque, levando a mensagem através da música, porque os sons estão, os eventos, aliás, os eventos estão impedidos de acontecerem, justamente pela situação pandêmica que estamos vivendo. Então, tudo isso é motivador para nós. Tivemos uma participação na live, entramos ao vivo no programa, demos uma saudação, um abraço aos quatro cantores, cumprimentando-os pela nobre iniciativa, apoiando essa decisão deles, porque sabem vocês que os artistas estão impedidos de se apresentarem e eles são também cantores profissionais. Então, precisam igualmente do nosso apoio. Então, tudo isso traz esse conforto que a vida pode oferecer. Mas, sem dúvida, para nós que somos espíritas, o conforto oferecido pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina espírita significa um conforto de grande expressão, porque é nele que nos apoiamos, é nesse conforto adivinho do conhecimento, do Espiritismo que se embasa totalmente no Evangelho, que nós adquirimos esse conforto que precisamos no enfrentamento das adversidades. Não são poucas as adversidades. Cada um de nós sabe os problemas, as dificuldades que enfrenta, cada um de nós conhece as limitações que nos são próprias, limitações de várias ordens, seja a nossa deficiência interior, os nossos traumas, os nossos medos, os nossos sentimentos de culpa, de arrependimento, de medo. As situações são muito variadas, muito variadas. Então, a doutrina espírita oferece um cabedal de apoio às nossas dificuldades, para que nos confortemos nas suas lições e nos levantemos de dúvidas, nos levantemos das hesitações e continuemos a trabalhar. Continuemos, prossigamos a continuar esse trabalho que precisa ser feito. Nós assumimos um comprometimento, uma responsabilidade. É como se, entre aspas, assinamos um contrato de trabalho, não viemos aqui a passeio. E todos fazemos parte, somos peças integrantes desse grande conjunto de atividades que visam melhorar as condições do planeta, sejam materiais, por que não? Claro que sim, mas especialmente, especialmente, morais, para que nos fortaleçamos e tenhamos condições de nos apresentarmos, ainda que, apesar das nossas imperfeições e limitações, nos apresentarmos como os porta-vozes da esperança, vanguardeiros de uma nova era. Eu costumo dizer em conversas com amigos em todos os lugares, antes da pandemia, porque agora estamos todos virtuais, mas eu sempre afirmava e eu me sinto um soldadinho de um grande exército. O exército é gigantesco, o exército formado por esses trabalhadores incansáveis, dedicados, repletos de boa vontade, mas formam um grande exército e cada um de nós é um integrante desse grande exército, é um soldadinho, ainda que, apesar das nossas limitações, ainda que, apesar das nossas dificuldades próprias, mas somos soldadinhos desse grande exército que visa nos ajudar, nos despertar, nos fazer conscientes da finalidade da encarnação. É muito interessante porque, se buscarmos o próprio evangelho, quando nos lembramos de Jesus, aquela conhecida frase, aquela afirmação anotada pelos evangelistas, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, anotaram os evangelistas da afirmação do Cristo, que não nos escondeu a realidade das aflições, as aflições realmente existem, estamos envolvidos com elas, porque elas ainda estão dentro de nós, ainda compõem o conjunto do que somos, criaturas limitadas, criaturas com dificuldades, com carências variadas e ainda com muito progresso a ser realizado, muitas virtudes ainda a serem conquistadas. É verdade que já fizemos muitas conquistas materiais, emocionais, psicológicas, morais, porque nós já adentramos o caminho, o terreno da sensibilidade, já somos capazes de refletir com sensibilidade, já desperta em nós o sentimento de compaixão, por exemplo, já desperta de nós a responsabilidade de servir, embora nem sempre consicamos a contento e muitas vezes somos seduzidos por paixões inferiores, mesmo assim, todos nós que estamos nesse trabalho conjunto de ajuda bútua, todos nós já conquistamos algumas virtudes. Já somos capazes de perseverar, já somos capazes de coragem, já somos capacitados de várias formas, ainda falta muita coisa para ser conquistada, é verdade, mas já somos capazes de agir, de pensar, de refletir, de sentir. Então, vem o Cristo e diz, no mundo tereis aflições. E nós aprendemos com a doutrina espírita que as aflições são necessárias, as adversidades, as dificuldades é que movimentam o nosso progresso. Se não houvessem as adversidades e os progresso, a gente ficaria acomodado, a gente ficaria, porque nós temos uma tendência à acomodação, então as aflições nos fazem andar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O tende bom ânimo não é apenas um convite para que a gente seja animado, alegre, corajoso. está embutido nesta afirmação, neste convite moral, está embutido toda a experiência de um irmão mais velho, amadurecido, perfeito, que já alcançou a perfeição, ainda que relativa, já que ninguém alcança Deus. Mas é um irmão que já trilhou os caminhos da experiência. Então, quando ele afirma tem de bom ânimo, não é apenas um convite, olha, vocês precisam ser mais animados, perseverem. Não, aí está embutido toda a experiência de alguém que sabe por que está motivando o bom ânimo, de alguém que tem experiência para dizer que as dificuldades passam, os problemas serão superados, porque estamos capacitados ou estamos gradativamente sendo capacitados para esse enfrentamento que nos tornará maduros. Então, Jesus, por exemplo, que estamos citando, ele faz vários convites, não é mesmo? Ele faz muitos convites para este bom ânimo. Ele nos diz que ele faz afirmações positivas, sois deuses, sois o sal da terra, sois a luz do mundo, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais se eu quiser, nos dá a preciosa lição da fé como caminho para isso e os seus ensinamentos estão saturados, estão recheados desse estímulo para o nosso caminhar. Então, aquele conforto que nós vamos encontrar no Evangelho é gigantesco, mas é preciso que busquemos essas pérolas preciosas vindas da sabedoria de um Espírito amadurecido, de um Espírito que alcançou a plenitude e, portanto, preparado, capacitado plenamente para conduzir os seus irmãos ainda trôpegos, tropeçando que somos nós. Estamos naquela fase de amadurecimento que estamos aprendendo e, claro, que o Evangelho oferece essa luz da fé, do grão de mostarda e tantos outros ensinamentos que nos fortalecem para este caminhar. E se nós formos buscar na própria doutrina espírita que está embasada no Evangelho, não é mesmo? O embasamento doutrinário do Espiritismo está todo no Evangelho. O Espiritismo não é uma invenção. O Espiritismo é a síntese da lei divina através de seus princípios fundamentais. E o Espiritismo não foi inventado, não é imaginação de Allan Kardec, não é invenção de Allan Kardec. Allan Kardec teve o trabalho de coordenar os ensinos através da pesquisa por um método científico de observação dos fenômenos produzidos pelos Espíritos. Que fenômenos? Os fenômenos mediúnicos que vieram a demonstrar a continuidade natural da vida. E o Espiritismo pois, ao demonstrar vivamente pelo raciocínio, pelo bom senso que a vida continua naturalmente, ainda acrescentou a possibilidade de termos constatação dessa realidade. As comunicações mediúnicas nos dão provas patentes dessa possibilidade, desta real existência do Espírito pós-morte. Então, a vida humana do berço ao túmulo é apenas uma das experiências. Já vivíamos antes, viveremos depois. Claro que este assunto é motivo muitas vezes daqueles que não estão habituados à doutrina espírita de contestação. Ninguém voltou para dizer eu não acredito nisso, etc. A gente vê todo tipo de manifestação de incompreensão com aquilo que o Espiritismo ensina, seja da imortalidade da alma, seja da reencarnação, seja da comunicabilidade dos Espíritos, entre outras questões. Mas isso é natural. É natural que haja contestação. as pessoas estão em busca de respostas. As pessoas estão querendo entender o processo da vida. Então, é natural que haja a dúvida. A dúvida é saudável. Mas nós que estamos habituados com o Espiritismo, que estudamos em suas obras fundamentais, que estamos constantemente pesquisando e adentrando, refletindo doutrinariamente, já não há mais dúvidas. E não é uma crença mais, é uma convicção. Uma convicção firmada na fé raciocinada, que é uma característica essencial do Espiritismo. Não é uma fé cega. Nós não temos convicção na existência dos Espíritos, na reencarnação, na comunicabilidade deles, porque Allan Kardec publicou o livro dos Espíritos, e Allan Kardec falou, os Espíritos falaram, então, não. Kardec nos leva no livro dos Espíritos, por exemplo, ao lançar esta obra fundamental, a raciocinar e tirar conclusões sobre essa realidade. Não é uma aceitação cega, é uma aceitação raciocinada. Ora, esse quesito da aceitação raciocinada abre um universo de argumentações, de reflexões, de terreno sólido, onde podemos apalpar esta realidade incontestável, é palpável, é palpável. Então, quando pegamos o livro dos Espíritos e analisamos o índice, por exemplo, vamos nos deparar com questões e capítulos e sub-itens e perguntas e respostas extraordinárias. Eu vou me valer aqui de uma resposta que normalmente a gente passa desapercebido por ela, mas essa resposta tem uma conotação maravilhosa. Estou aqui com o livro dos Espíritos em mãos e a questão 560 que está lá no capítulo 10 das ocupações e missões dos Espíritos. A pergunta do Kardec é tem atribuições especiais cada Espírito? A pergunta que nos leva a abranger esse alcance. Os Espíritos têm atribuições? Quer dizer, eles estão encarregados de alguma tarefa especial? eles têm encargos, obrigações? Eles têm compromissos especiais? Cada um? Porque cada um são bilhões? Quantos? Trilhões? Não temos ideia da população do universo. Não tem como medir. Mas vamos nos situar só no planeta Terra para a gente não ter que viajar muito, não é? Vamos ficar aqui no planeta os Espíritos vinculados ao planeta. Mas a resposta vai nos dar abrangência que teremos que sair do planeta. olha só que interessante. Todos, todos, os Espíritos que responderam se incluíram. Todos temos, eles se incluíram na resposta, que habitar em toda parte, habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. como é que a gente fica? É de cair o queixo isso. Mas aí está a tarefa permanente que aguarda os Espíritos. Que estamos evoluindo nas experiências por enquanto capacitados para um planeta como esse. Que apesar de ser um planeta ainda com dificuldades, é um planeta lindo, não é? é um planeta onde já desfrutamos daquele conforto material que eu citei no início e estamos também desfrutando do conforto moral. Mas os Espíritos aqui vão dizer que todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Ora, em outras palavras isso significa que nós vamos nos tornando gradativamente de co-criadores e participando deste processo de condução do universo. A casa do Pai é o universo repleto de muitas moradas em diferentes estágios e em cada estágio todos os Espíritos participam deste processo. Porque imaginemos nós no estágio que estamos nós ainda somos bastante limitados nós estamos vinculados ao planeta por mais que a gente esperneia é aqui que a gente tem que ficar e tem que dar conta daqui e administrar os conflitos e as dificuldades deste planeta. Todavia a gente é capaz eu não sei fazer o wi-fi não sei fazer internet não sei fazer celular mas a nossa raça sabe já alcançou este progresso material que aí está estamos nos comunicando ao vivo online transmissão todo mundo em casa e todo mundo conversando sobre esse assunto isso já é conquista do progresso material quer dizer nós fomos capazes de criar isso e todo o resto da tecnologia que está a nosso favor que a ciência já conquistou mas gradativamente na evolução nós vamos ocupando outros outros espaços de trabalho a ponto de lá na frente quando alcançarmos a perfeição como alcançou o Cristo presidir a evolução de planetas presidir a formação de sistemas solares administrar galáxias participando da obra da criação sob vistas do Criador se vocês buscarem lá a Gênese no capítulo 18 nós vamos encontrar essa afirmação logo nos primeiros itens do capítulo 18 do trabalho dos Espíritos já plenamente identificados com Deus que presidem os fenômenos da natureza ora isso é extremamente confortador lembrando o futuro que nos aguarda e no mesmo capítulo se formos buscar a pergunta 573 muito conhecida em que consiste a missão dos Espíritos encarnados somos nós toca diretamente a nós e os Espíritos responderam instruir os homens auxiliar-lhes o progresso melhorar-lhes as instituições vejam que trabalho amplo está reservado a todos nós é o compromisso de agora estamos encarnados instruir os homens todos podemos nos instruir mutuamente não há ninguém que não tenha algo a transmitir da sua experiência essa experiência calcada no trabalho que desenvolve em qualquer área em qualquer área comercial industrial tecnológica religiosa esportiva artística em qualquer hora em qualquer área deverá naturalmente partilhar compartilhar das suas experiências para que a instrução se multiplique e as criaturas aprendam umas com as outras daí o nosso dever de não reter auxiliar o progresso estamos todos comprometidos com o auxiliar no progresso mútuo através das nossas ações através da nossa dedicação da nossa experiência e melhorar as instituições é o nosso compromisso de agora quais instituições todas religiosas esportivas culturais políticas acadêmicas industriais comerciais artísticas esportivas e por aí vai instituições uma instituição inclusive como um centro espírita melhorar a instituição são compromissos do espírito para que ele progrida e tudo isso vai exigir uma renovação interior mas ao mesmo tempo uma força constante de trabalho uma preparação uma reciclagem um interesse em servir desenvolver esse espírito de serviço e quando nos lembramos pois do tende bom ânimo do Cristo dos sois deuses da fé do tamanho de um grão de mostarda quando nos lembramos de todos aqueles ensinos aquelas afirmações e aqueles convites aquelas afirmações positivas ora isso reflete dentro de nós como um verdadeiro estímulo consolidado de trabalho para o bem porque a nossa posição encarnada é uma posição transitória nós estamos aqui por um certo tempo mas nós não somos daqui aqui é que se está fazendo esse trabalho de aperfeiçoamento porque ao mesmo tempo que estamos aprendendo a tecnologia de hoje por exemplo a pandemia nos forçou a aprender a mexer com os aplicativos o pessoal da minha geração teve alguma dificuldade os jovens já chegam sabendo porque eles vieram recente do mundo espiritual lá tem muita coisa muito mais avançada do que aqui eles chegam já encontram a ferramenta à disposição ainda que com alguma precariedade agora nós não esses aparelhos surgiram recentes então a nossa geração tem dificuldade de lidar com ela mas a gente foi obrigado a aprender porque nós vamos ficar em casa fazendo o que? vamos trabalhar virtualmente então não é mesmo? então isso também promove o progresso da inteligência isso é confortador olha que conforto nós estamos encontrando através da tecnologia desenvolvida aí nós buscamos no evangelho todo o conforto apresentado pelo Cristo a sua presença magnâmica a sua presença marcante a sua presença constante o amor que dedicou a nós e dedica continuando a administrar o planeta com a sua sabedoria e com a sua bondade e mais recentemente na história o advento do espiritismo que abriu o universo ao nosso entendimento e o mais interessante é quanto mais o tempo passa a tecnologia avança a mentalidade amadurece e nós avançamos na idade no amadurecimento próprio pessoal coletivo nós cada vez extraímos mais do livro dos espíritos e das obras que se seguiram o texto é o mesmo está lá há tanto tempo mas a gente retira mais porque nós amadurecemos e aí a literatura espírita é muito rica quando nós nos valemos por exemplo do legado de Chico Xavier extremamente confortador com essas verdades reveladoras com as cartas consoladoras aos pais os próprios exemplos da vida de Chico Xavier a vivência de Divaldo a literatura clássica dos grandes clássicos da literatura como Gabriel Delan Camille Flamarion Léon Denis aliás por falar em Léon Denis o fabuloso livro O Problema do Ser do Destino e da Dor vejam o próprio título o próprio título da obra o problema o problema do ser começa por aí né porque nós somos criaturas complexas trazemos condicionamentos interiores traumas manias trazemos dificuldades variadas da infância dos vínculos familiares de outras existências também então o problema do ser a questão da autoafirmação a questão dos medos do seguir em frente o problema do ser do destino porque somos constantemente chacoalhados com o futuro com a preocupação com o futuro que tipo de investimento moral não é financeiro que tipo de investimento moral estamos fazendo para o nosso destino para o futuro que nos aguarda certeiro o futuro é certo o futuro é real ele não é uma ilusão porque nós viveremos para sempre nos encontraremos sempre conosco mesmo estaremos sempre caminhando junto com uma multidão de outros que se conectam com a gente nas mais variadas expressões não é mesmo o problema do ser do destino e da dor que dor todas as dores que aí estão físicas e morais inclusive esta pandemia que se transformou numa dor de preocupação de aflições hoje mesmo eu recebi um áudio de uma amiga aqui próxima falando da ansiedade da preocupação desta deste anseio de algo concreto face às indefinições em andamento então muitas pessoas se sentem aturdidas muitas criaturas se sentem abaladas temerosas o futuro está pelo menos à primeira vista considerando o nosso estágio o nosso estado de encarnado está indefinido me perguntaram como é que vai ser a volta após a pandemia eu falei não sei não sei mesmo como é que vai ser a volta após a pandemia não tem como dizer está indefinido tudo está indefinido no entanto este é apenas um processo passageiro porque a pandemia vai passar também é um estágio e o mundo espiritual toma todas as providências e cuidados para que estejamos tranquilos pelo menos para que sejamos amparados aí alguém perguntaria mas está morrendo centenas de pessoas todo dia no Brasil as mortes sempre ocorreram diariamente ocorrem mortes por acidente por infarto por AVC por bala perdida por tombos etc acrescidas essas mortes atuais pelo coronavírus essa pandemia que assolou o planeta mas aqueles que desencarnam não estão desamparados como são recebidos são acolhidos e recebidos carinhosamente se aqui no planeta nós somos capazes de construir hospitais de campanha no mundo espiritual muito mais preparado muito mais adequado equipes espirituais se movimentam para receber as criaturas que desencarnam e lá aportam nas mais diversas condições alguns chegam temerosos outros desesperados aflitos alguns outros sonolentos dormindo outros chegam confiantes agradecidos sensibilizados emocionados outros nem sabem o que aconteceu porque são as condições variadas do ser humano psicologicamente colocado em condicionamentos mentais muitos de nós nos escravizamos em bolhas que nós mesmos criamos bolhas variadas do medo da ambição da preocupação excessiva das manias prisões emocionais psicológicas é o tema de outra palestra as bolhas que nos aprisionam então o mundo espiritual está preparado para receber e está recebendo com acolhimento tudo isso é conforto para a alma conforto da doutrina espírita está na consolação que ela oferece no raciocínio na lógica dos seus conceitos está na estrutura lógica daquilo que ensina que não é inventado não é imaginação de ninguém é fruto da observação dos fatos das leis que regem a vida humana das leis que regem os mundos os planetas e nesse momento nós estamos passando por um momento de transição para um estado melhor e isso não está ocorrendo apenas no planeta Terra é um movimento geral do universo que constantemente renova-se e propulsiona o progresso é como se pudesse imaginar uma roda imaginária um relógio que vai virando e vai levando o progresso adiante então o progresso vai provocando essas mudanças que nos impactam que nos assustam porque é lei da vida é lei do progresso se a gente pegar lá o livro dos espíritos e mesmo os que não são espíritas é natural observar que existe uma lei do progresso ainda que não seja espírito para nós que somos espíritas nós vamos entender com facilidade a lei do progresso é uma das leis que regem a vida a essência é a lei de amor mas existem outras leis que regem o nosso conduzir que nos auxiliam a conduzir o próprio comportamento então o conforto de ler uma experiência como de Ivone do Amaral Pereira da sua descrição da própria experiência de vida as suas lutas o conforto de ler uma malha do Mico Soler o conforto de deleitar-se com a primorosa obra de Léon Deni nesse problema do ser do destino e da dor o conforto do evangelho segundo o espiritismo esse estímulo oferecido pelo conhecimento que se desdobra por toda parte que apresenta às criaturas a oportunidade de compreender a vida apesar da nossa limitação tudo isso nos enche o coração realmente de imensa alegria de gratidão que nos conforta porque a doutrina espírita é embasada na lógica no bom senso as dificuldades que surgem é quando a gente esquece existem dificuldades que são para a gente avançar mas muitas dificuldades muitas aflições poderiam ser evitadas não fosse a nossa rebeldia não fosse a nossa teimosia não fosse a nossa sedução por variadas paixões mas mesmo através das seduções que nos permitimos mesmo através disso nós ainda compreendemos com a reencarnação a possibilidade da renovação de oportunidades talvez hoje não tenhamos conseguido mas a reencarnação mantém portas abertas para que o que não conseguirmos fazer hoje poderemos fazer amanhã ora isso é extremamente confortador isso traz ao nosso coração um sentido de compreensão do amor de Deus para conosco é o conforto da doutrina espírita a palavra conforto como dissemos lá no início ela significa um bem estar um conforto conquistado produzido que nos dá uma alegria um conforto um acolhimento um bem estar agora quando a gente fala conforto da doutrina espírita aí está embutida toda a lógica do espiritismo que não é invenção repetida não é imaginação de Allan Kardec mas é a síntese das leis divinas para entender isso nós temos que estudar estudar didaticamente com interesse com esforço continuado refletir sobre os fatos inclusive os fatos que estão acontecendo todo dia podem ser analisados à luz do espiritismo todos esses fatos lamentáveis não só da pandemia claro que não quantas coisas acontecem diariamente e nós vemos a imprevidência humana presente tantos fatos lamentáveis da corrupção do desvio de dinheiro da desonestidade quanta coisa acontece diariamente e isso gera consequência nós mesmos na nossa vida individual quantos debates internos nós não temos nem sempre sabemos que direção tomar às vezes ficamos aturdidos diante de fatos e acontecimentos e ocorrências que nos balançam a estrutura mas mesmo assim a doutrina espírita é um manancial de conforto ao nosso coração porque sabemos que tudo isso vai passar então nós queremos com a nossa alegria com a nossa gratidão chamar a Sandra aqui de novo para conversarmos um pouquinho sobre essas questões quem sabe houve alguma manifestação do público presente que queira fazer alguma observação alguma pergunta não que eu esteja aqui para responder perguntas mas podemos trocar algumas ideias isso eu queria comentar agora se alguém tiver alguma pergunta é só colocar que a gente vai vai passando para você e as colocações aqui que também são as minhas são de excelente palestra de esclarecimento de uma gratidão imensa por você estar aqui hoje os amigos todos são nesse sentido é Sandra falar da doutrina espírita nos enche o coração de entusiasmo face a tudo que recebemos dela eu não preciso falar isso para você porque você também é atuante quantos amigos que estão aqui nos acompanhando igualmente se dedicam arduamente cotidianamente alimentam o movimento e essa alimentação do movimento desperta criaturas que se sentem desacreditadas criaturas que se sentem abandonadas desoladas desanimadas mas mesmo assim nós temos que ter no coração a certeza dessa presença divina que nos alimenta a alma o espiritismo representa tudo isso ele representa dinamismo abastecimento de energias direcionamento correto orientação de proceder apesar da nossa mediocridade moral dessa construção que ainda estamos fazendo estamos sendo lapidados sendo lapidados por todas as situações da vida e você falou uma coisa agora que é verdade desse trabalho quando a pandemia chegou as casas espíritas fecharam e agora é claro que estar lá é diferente mas essa abrangência que as palestras virtuais estão tendo os corações estão sendo tocados às vezes alguns que nem nunca pisaram numa casa espírita que é o que você acabou de falar agora é verdade inclusive isso criou uma abrangência enorme porque muitas pessoas às vezes viam uma palestra por semana agora estão vendo todo dia porque está sendo uma produção intensa de lives de entrevistas de palestras todo o Brasil está fazendo isso e todo mundo está fazendo live trouxe uma decorrência muito interessante disso aumenta a responsabilidade de quem faz as lives porque a responsabilidade de falar é muito grande mas não invalida o esforço continuado que se deu nessa direção nós tivemos uma palestra aqui em Matão hoje de manhã com o Ari Dourado de Campinas e eu extraí isso você assistiu? você viu o finzinho da palestra? aquela prece final que ele fez? não eu assisti um bom pedaço todinha não o final da palestra e ele já vai ser um dos próximos convidados para a nossa palestra aqui da noite o Ari é ótimo o Ari é um grande amigo muito conhecedor e ele brilhou no final da palestra e eu cortei o pedacinho que ele brilhou mesmo brilhou no exato sentido do termo cortei o pedacinho já pus lá no meu canal do Youtube e ele faz uma rogativa a Deus emocionante porque ele falou das vibrações coloca o meu nome lá no caderno de vibrações nós entrevistamos ele sobre isso fizemos uma live com ele sobre esse assunto caderno de vibrações e hoje ele repetiu o tema mas com outro ângulo porque ele fez palestra não foi entrevista e ele no final fez uma rogativa emocionante a Deus diante das dificuldades que todos passamos eu cortei o pedacinho são três minutos visitem lá no meu canal do Youtube e vejam lá Deus não te vejo não te ouço está lá Ari dourado veja são três minutos apenas vocês que estão nos vendo acessem esse clipe são três minutos espalhem isso porque isso pode fazer benefício para muita gente eu cortei do finalzinho e é de um conforto Sandra por isso que eu ofereci esse tema hoje é de um conforto extraordinário considerando a grandeza do espiritismo então é isso que a gente gostaria de destacar terminando aqui vou lá para o Youtube Pebe já compartilha aqui na página da Uzi que todos os amigos vão ter acesso isso mesmo aliás eu quero convidar vocês a visitarem o canal porque nós temos colocado alimentado ele quase que diariamente né e com rico conteúdo está conosco a Cássia que criou aquele canal de Youtube também de evangelização muito importante que vocês também visitem o canal desse esforço da Cássia compartilhar e se inscrever no canal fortalecer o canal porque toda a iniciativa que fizermos em favor da expansão do bem e do belo redundará em progresso para todos e nós não podemos ser egoístas nós temos que compartilhar o que é bom temos que falar do que é bom porque de alguma forma alguém será atingido não importa que seja uma única pessoa olha eu vivi uma experiência muito interessante hoje permita contar eu estou terminando já mas a minha participação na live eu volto tá bom é rapidinho na minha participação hoje com a live do Alan Vilches uma pessoa me mandou uma foto do marido que me conhece e ele é muito difícil de sorrir disse que ele tem dificuldade de sorrir mas quando ele me viu lá ele sorriu ela flagrou o momento em que ele estava sorrindo e falou olha o Orson lá então só por este fato ele é um marido assim tem o rosto difícil de sorrir mas esse fato valeu a minha participação na live me deu muita felicidade porque uma alma pelo menos foi beneficiada então graças a Deus e a esposa fragou o momento e mandou a foto para mim que coisa linda que coisa boa então é isso que nós queremos agradecer a vocês eu peço a Sandra que volte porque nós temos uma surpresa agora no encerramento da nossa palestra da noite vinculada ao tema e para que essa surpresa seja possível eu pedi para a Sandra me esconder aí eu volto num instante surpresa maravilhosa gente daqui a um segundinho vocês vão ver não percam rapidinho rapidinho enquanto isso se alguém tiver alguma pergunta dá para colocar aí no chat que ao final o Orson responde a surpresa é essa é a Neu nada te espande nada te espande tudo tudo passa nada te falta com Deus no coração só Deus só Deus te basta Neuza muito obrigada muito obrigada surpresa linda maravilhosa que toca o coração e agradecer a você e ao Orson que está aí do lado a gente já viu ele chegar podemos falar menino aí ficam dois em cena Orson vai despedir nada te perturbe nada te espande tudo tudo passa só Deus não muda a paciência tudo alcança nada nada te falta com Deus no coração só Deus só Deus só Deus te basta um grande abraço para os amigos de Barretos viu minha saudade meu carinho já foi um oração Lílva obrigada muito obrigada viu agora o Orson vem tá tchau 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 ei meu amigo sua mulherzinha tá cada dia melhor tá maravilhoso tá maravilhoso tá maravilhoso pra gente tudo passa né tudo passa e nós devemos erguer o coração em gratidão a Deus que nunca abandona seus filhos tudo passa Deus não erra Deus é sábio absoluto único bondoso generoso sábio onisciente onipotente onipresente bendito seja Deus muito obrigado Sandra muito obrigado aos amigos um grande abraço Arson muito obrigado por estar conosco tchau muito obrigado tchau e nós vamos então nos despedindo convidando a todos pra que daqui a uma semana novamente às 19h30 estejamos juntos no próximo domingo e agradecendo a Deus por essa oportunidade por essas palavras por essa canção que tocou o nosso coração rogando a ele que envolva esse casal de amigos pra que continuem a levar a doutrina dos espíritos a todos os cantos e também rogando a ele que nos envolva na semana que se inicia pra que essa semana seja de trabalho seja produtiva em nossas vidas que assim seja muito obrigada e boa noite tchau